A partir de agora, todo mundo fica muito bem informado, direto aqui da redação da BAN de Curitiba. Vamos aos destaques deste jornal. Prevenção. Para evitar novos casos de violência, órgão público cria campanha para diminuir assaltos dentro dos ônibus. A primeira medida é a implantação de cartazes nos veículos para reforçar a importância do registro do boletim de ocorrência. Certificado alemão. Defesa civil de Rolândia recebe bombeiros alemães para troca de experiências. De volta às aulas. Adultos superam barreiras e retomam os estudos. E ainda, agosto azul. Mês dedicado à saúde do homem. Isso e muito mais a partir de agora, aqui no BAN de Cidade, primeira edição. Uma excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo aqui à nossa redação. Começamos com imagens ao vivo aqui de Curitiba, Avenida Manuel Ribas. Temos 16 graus agora, máxima de 19, bem no cruzamento com a rua Jacarezinho. Trânsito sempre complicado ali neste trecho, né, da Manuel Ribas. Bem pertinho do cruzamento da Jacarezinho, por isso, motorista que puder evitar ali, inclusive usar as ruas laterais. É tão fácil ali o acesso para Jacarezinho pelo lado. A Comec lançou uma campanha para melhorar a segurança no transporte público aqui em Curitiba e também na região metropolitana. Vamos ver como funciona aqui na tela. Os cartazes chamam a atenção porque mostram situações comuns dentro dos ônibus e que facilitam a ação de assaltantes, bolsas abertas e celulares. Mas o objetivo principal é conscientizar os passageiros sobre a importância de registrar o boletim de ocorrência. Claro que nós teremos um melhor aproveitamento do contingente, um melhor aproveitamento dos recursos, se soubermos aonde está ocorrendo o maior risco, aonde está presente o maior risco. Esta é a primeira fase de uma campanha que pretende melhorar a segurança de quem usa ou trabalha no transporte coletivo da região metropolitana de Curitiba. A medida foi tomada depois que o motorista de ônibus foi assassinado em uma arrastão em Colombo, no dia 22 de julho. O próximo passo é treinar os funcionários para saber como e quando agirem em situações de risco. Não só como reagir a uma situação de risco, mas também como antever estas situações, ter um senso de observação mais voltado para este tipo de situação. Motoristas e cobradores também querem a instalação de câmeras nos 920 ônibus para inibir a criminalidade e ajudar na identificação dos bandidos. A Comec está analisando a viabilidade da proposta, que pode ser implantada no ano que vem. Antes, deverá ser feito um reforço nos 16 terminais dos municípios da Grande Curitiba. São cerca de 16 terminais na região metropolitana em que deveríamos ter mais 40 câmeras operando no sistema. E estamos estudando com nossa diretoria de transportes a instalação nos veículos. São 920 veículos. Não é com custo pequeno, isto não estava previsto no orçamento nem do governo do Estado, nem da Comec. Estamos estudando com muita velocidade para já prevermos para o ano que vem podermos dispor desse equipamento. Exatamente. É preciso ter inteligência. Com o registro do boletim de ocorrências, a Polícia Militar pode usar o seu serviço de inteligência e mapear o crime e assim ter uma medida, pelo menos um combate mais eficaz. Não somente a Polícia Militar, como também a Guarda Municipal. Por falar em órgãos públicos, a Defesa Civil de Rolândia, que está em fase de implantação, está fazendo um intercâmbio inédito aqui no Brasil. Um grupo de bombeiros alemães especializados em grandes calamidades está na cidade para passar a experiência para as equipes locais. E um dos trabalhos foi uma simulação de evacuação, desvaziamento num colégio estadual. Acompanhe. A sirene é o alerta. É o sinal de evacuação. Eles já sabem o que fazer. Não importa onde estiverem, todos devem ir para a quadra e aguardar sentados e em fila. Mas não tem pânico ou correria. É em silêncio e tranquilamente. Assim facilita até para os que têm algum tipo de deficiência. Em 5 minutos e 24 segundos, todos estão em segurança. É só uma simulação, mas que tem que ser levada a sério. Nós colocamos as placas de sinalização que indicam as rotas de fuga, o lugar que tem o extintor, as saídas de emergência. Porque ensina a gente a quando pegar fogo você saber o que fazer. Porque a gente não pode sair do nada, tipo, todo mundo atropelando, todo mundo. Pode causar acidente mais do que já causa, né? Por causa do fogo. Esse tipo de simulação não chega a ser novidade para eles. Ela já é realizada duas vezes por ano nos colégios estaduais. A ideia agora é estender o trabalho para as escolas municipais. E ainda melhorar o treinamento com a experiência dos alemães. Porque a Alemanha, ela tem uma tradição mais que secular de ser um povo que se preocupa com as questões de segurança, de ser um povo que se preocupa com a prevenção. Os bombeiros alemães acompanharam tudo. Lá, esse tipo de treinamento também é feito duas vezes por ano, mas em todas as escolas. Desde pequenas, as crianças recebem instruções sobre segurança. A gente mostra uma explosão, a gente tem um cofre pequeno, próprio para a escola, para prevenção. E nesse cofre temos, um exemplo, uma casita pequena, fazemos uma explosão, mostra, olha, isto é assim, se for fogo vocês têm que tratar assim. Coisas muito fáceis, mas que já se pode ensinar aos pequeninos. E eles aprendem muito e rápido. A visita dos alemães faz parte de um projeto piloto, inédito no Brasil e até no mundo. A comitiva alemã fica até domingo em Rolândia. É o primeiro passo para um intercâmbio entre os dois países. A parceria prevê troca de experiências dos dois lados. Ao final, será feita uma análise das necessidades para se definir qual tipo de ajuda vai vir da Alemanha. Esse grupo, por exemplo, é um grupo especializado em calamidades. Tanto é que eles já ajudaram muito em outros países, como eles fazem programas na África do Sul, foram para a Turquia, ajudaram na época do tsunami. Para Rolândia, é uma ajuda super bem-vinda. Em janeiro de 2016, a cidade sofreu com as fortes chuvas que afetaram mais de 36 mil moradores, com mil desalojados. Na época, não havia defesa civil local. Hoje, ela está em processo de implantação e vai absorver toda essa experiência internacional. Esse problema que teve de 2016, que foi a forte chuva em dois dias, isso também nunca tinha acontecido antes. E pegou Rolândia totalmente desprevenida. Não só Rolândia, como toda a região. Brilhante iniciativa. É sempre bom estar preparado para essas situações. Fazer o que gosta, mudar de profissão ou alavancar a carreira. Estes são os principais motivos que estão levando cada vez mais adultos de volta aos cursinhos. Olha só. Primeiro, passei no concurso para soldado. E agora, quero virar oficial da PM pelo vestibular da Universidade Federal do Paraná. É por isso que o Germano voltou a estudar. Com 31 anos, casado, ele faz cursinho à noite, trabalha o dia todo e precisa coordenar bem os horários. Já a vantagem para quem vai fazer o vestibular pela segunda vez é o foco no que realmente quer. Quando a gente tem lá os 17, 18 anos, a gente ainda faz meio achando que vai dar certo. E agora, como a gente já tem um pouquinho mais de experiência e maturidade, aí fica mais fácil também se motivar e focar para atingir o objetivo. O número de adultos em busca de cursos de graduação é cada vez maior. No último concurso da Universidade Federal do Paraná, por exemplo, mais de 2 mil candidatos tinham mais de 30 anos. Uma pesquisa revelou que, no ano passado, 52% dos brasileiros nesta faixa etária estavam insatisfeitos com a carreira. É claro que, para voltar aos estudos, é preciso persistência e dedicação. A necessidade de conquistar é importante, mas a necessidade de se preparar é vital. E uma coisa que eu acho muito importante, você que está pensando em uma nova carreira, uma mudança, uma guinada na sua vida, está tentando almejar um futuro promissor, lembre que, muitas vezes, as pessoas chegam e dão conselhos para você, olha, isso não vai dar certo, você já passou da idade e tal. Veja, muitas vezes, essa postura, essa afirmação que elas fazem, é um reflexo do limite delas e não do seu. E o professor garante, com a interação em sala de aula, todos saem ganhando. A pessoa que está mais velha, ela tem uma experiência incrível do que ela já vivenciou, dos cursos que realmente ela quer. Então, ela já tem uma postura de mais seriedade e tal. Isso passa para os alunos e influencia muito. Isso é muito importante para todos, não só para o jovem, como para a pessoa mais velha. Está aí, realmente, é muito bom. O estudo sempre é bom. Depois do intervalo, vamos rapidinho para o intervalo, mas na sequência você vai ver, estamos em agosto, e é o Agosto Azul, mês dedicado à saúde do homem. Daqui a pouquinho, aqui no Bande Cidade. Não saia daí. Estamos de volta com o Bande Cidade, com imagens ao vivo aqui de Curitiba. Avenida Marechal Floriano, na região do bairro Rebouças. Temos 16 graus agora, máxima de 19, prevista para hoje. Uma nova pesquisa do IBGE apontou que houve uma queda no número de desempregados. Mas o que preocupa o governo é que esses novos empregados não possuem carteira assinada, ou seja, a maioria migrou para a informalidade. Vamos ver essa reportagem. Ronaldo veio de São Paulo e em menos de um ano ele já busca abrir a segunda empresa. O ramo de refrigeração foi a primeira opção, mas agora, com o empurrãozinho do cunhado, o mercado pode ser outro. Eu já tenho uma parceria em abrir uma fábrica de embalagens, uma fábrica, desculpa, um fornecedor de embalagens, no qual a gente pretende atuar no comércio de Curitiba. A crise e o aumento do desemprego estão empurrando uma parte da população para a informalidade e o subemprego. Em meio ao crescimento do número de demissões e a menor oferta de vagas, muitas pessoas estão tendo que encarar um emprego sem carteira assinada, um pequeno negócio por conta própria ou vivendo de bicos. Segundo os especialistas, a informalidade caminha de mãos dadas com o desemprego. E o crescimento da subocupação mostra uma piora do mercado de trabalho em uma deterioração da qualidade do emprego, que tradicionalmente ocorre em época de desaquecimento da economia. De um lado, empregadores devem privilegiar a contratação de pessoas sem carteira assinada em um período de incertezas, já que não há custo para demitir o empregado informal. Do outro, cresce o número de pessoas que partem para atividades por conta própria. Nesse momento de crise, existem muitas oportunidades também. Então, é uma oportunidade de ele se melhorar. A gente sempre está num processo de amadurecimento. E por que não amadurecer dentro de uma carreira solo, como empresário? Embora a taxa de desemprego tenha ficado abaixo da expectativa do mercado, que esperava um índice ainda maior, os economistas dizem que ainda é cedo para comemorar. Se qualificar e buscar uma consultoria, pode ser um bom início para criar uma empresa. É muito bom escutar uma opinião de fora, porque aí traz um momento de reflexão, um momento de análise. E essa análise tem que ser não somente com o nosso ponto de vista, mas quanto mais pessoas nós escutarmos, mas não é qualquer pessoa, mas pessoas, um consultor que entenda da área, um amigo que realmente entenda também. Isso é muito importante, trazer essas referências e ter uma análise melhor. E é com essas dicas que Ronaldo sonha todos os dias em ter bons negócios. É muito desafiador porque a concorrência é muito grande. Profissionais hoje cada vez mais estão se qualificando. A tecnologia tem cada vez mais crescido. E isso vem muito de encontro ao nosso trabalho. Está aí. Estamos na Semana Mundial da Amamentação. E quem passa pela Boca Maldita, aqui no centro da capital paranaense, recebe algumas orientações importantes sobre o assunto. Com panfletos e cartazes, equipes de saúde orientam as mamães sobre a importância da amamentação. O ideal é que o bebê receba exclusivamente o leite materno até os seis meses e até os dois anos alterne com outros alimentos. Assim, mãe e filho têm vários benefícios. A criança que mama no peito, ela não fica doente, porque o primeiro leitinho é a água e fatores de proteção que protege. O segundo seria os carboidratos, seria a lactose, mas o leite materno tem lactose e lactase, que é a enzima que digere a lactose. O neném não tem nada. E o último leitinho é o leitinho gordinho, que tem os lipídios, que fazem com que o bebê tenha saciedade, ganho de peso e o bebê tenha imunidade. Este ano, o foco da campanha é mostrar que só a mamãe pode amamentar, mas todos que estão ao redor dela podem ajudar. Todo mundo tem que colaborar e cooperar com a mãe que está amamentando, porque com isso ela vai ter benefícios. Eu sempre falo que o pai que apoia a mulher que amamenta, já tem uma mulher linda, vai ter uma mulher mais linda ainda, porque cada mamada, ou durante o dia, ela gasta 500 calorias dando TT. E ela emagrece e comprovou nos Estados Unidos, foi a questão de que a partir dos 60 anos não terá Alzheimer. Está aí, viu só quantas vantagens? Parabéns pelas palavras, pelo conhecimento. Também começou nesta semana e vai até o final de agosto, uma campanha para chamar a atenção dos homens, e também para incentivá-los a cuidar mais da saúde. É o agosto azul, olha só. Os dados preocupam. Estima-se que 60% dos homens só procuram o consultório médico quando uma doença já está avançada. Mas e por que isso acontece? Uma questão de estereótipo de gênero, parece que é uma espécie de pensamento mágico dentro do homem, de que ele acha que jamais as coisas vão acontecer com ele, vão acontecer com os outros, com o seu vizinho, com o seu parente, menos com ele. 49% da população paranaense é formada por homens, e o estilo de vida sedentário da maioria deles chama a atenção. A realidade da saúde masculina no Brasil é triste e preocupante. De cada cinco mortes que acontecem no país, de pessoas entre 20 e 30 anos, quatro são de homens. 90% dos acidentes de trânsito acontecem com eles. Além disso, dados do Ministério da Saúde apontam que os homens no Brasil vivem, em média, sete anos a menos que as mulheres. Os dados foram citados durante o lançamento estadual da campanha Agosto Azul. Esta é a sexta edição que pretende conscientizar os homens sobre a necessidade de cuidar mais da saúde e fazer exames periódicos. Melhoramos a expectativa de vida, mas ainda os homens vivem menos que as mulheres. E é um desafio fazer com que o homem assuma o protagonismo em cuidar da sua saúde, da saúde da sua família. E o mês de agosto, com o Agosto Azul, visa isso. Portanto, essas campanhas que o Estado faz, elas são 100% preventivas, 100% educativas, e pedindo realmente que a sociedade se some, para que a gente tenha uma situação de números tristes menores, que a gente controle mais acidentes de trânsito, e que a gente tenha menos problemas com violências domésticas, com violências na sociedade, que a gente torne uma sociedade mais serena, mais tranquila. Por mais que seja repetitivo, nunca é demais lembrar. Fazer atividade física pode ajudar, e muito, a melhorar a saúde. Portanto, o Conselho Regional de Educação Física, junto com esse programa tão bonito da CESA, concita a todos a fazerem atividades físicas voltadas para a saúde, para prevenir as doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, obesidade, diabetes mellitus, problemas cardíacos. Está aí, o Banho de Cidade fica por aqui com esta matéria, mas nós vamos continuar falando de saúde, direto para o estúdio do Banho de Mulher. O Banho de Mulher